E já que o assunto é chuva, vamos saber agora como vai ficar o clima amanhã aqui em Sergipe. Jéssica Cruz tem todos os detalhes agora pra você. Boa noite, Jéssica. Oi, Gilvan, boa noite. Boa noite pro pessoal de casa. Olha, pra esta quinta-feira, a previsão do centro de meteorologia... E aí E aí Muito obrigada pela sua participação. E pra gente finalizar, nós temos o fim da tarde. O fim da tarde na cidade de Riachuelo. A Iris Maria mandou pra gente. Muito obrigada, Iris. Que foto linda. Você que quer participar também já sabe, manda pra o nosso WhatsApp, foto ou vídeo, viu? Sempre na horizontal, 99935 9302. E não esqueça, eu preciso do seu nome e do seu sobrenome. Tchau, tchau.